Bom, os geradores, eles são um dispositivo que transforma qualquer energia em elétrica. A nossa vida, a gente tem um monte de geradores ao nosso redor. O celular de vocês funciona a partir de uma bateria. O que tem dentro da bateria? Energia química. Então, a bateria, ela transforma energia química em energia elétrica. Ela é um gerador. O dínamo. O que é um dínamo? É o que tem nas hidrelétricas. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. O dínamo também é chamado de alternador. A PUC fez uma questão esses dias, chamou isso aqui de alternador. Anotem ali. Um dínamo ou um alternador é qualquer aparelho que transforma energia mecânica em elétrica. As hidrelétricas, o que elas pegam? Elas pegam a energia de uma queda d'água, né? Por isso que é construída uma barragem. Então, pega energia potencial e energia cinética da queda d'água e converte ela para energia elétrica. As células fotoelétricas, que estão na moda hoje, aí transforma a luz do sol em energia elétrica. Então, pega energia luminosa e transforma em energia elétrica. A casa de vocês, vocês não veem o gerador porque, na realidade, a nossa casa está engatada em uma hidrelétrica. A nossa casa é a ponta da hidrelétrica. Se a gente conseguisse ser um eletrinho e entrar dentro da tomada da tua casa e fazer o caminho inverso, tu ia sair lá em Itaipu e Itá, tu ia sair em alguma hidrelétrica. Então, a nossa casa não precisa de geradores porque a energia, desde que tu pague a conta de luz, a energia está sempre chegando. O símbolo do gerador é o mesmo símbolo da DDP. É o polo positivo e o polo negativo, o potencial maior e o potencial menor. Só que perto do negativo ou do positivo vai ter sempre um R minúsculo. Vocês viram que na aula passada tinha questões que a resistência era representada pela letra minúscula, por letra maiúscula, não tinha essa denominação. Aqui vocês vão ver que esse R minúsculo é bem importante. E no lugar do U aparece o E. Antes aqui era U, que era DDP. Agora vai ser o E. O que é o E? O E é a força eletromotriz. A força eletromotriz, o nome já diz, eletromotriz, é a motriz do gerador. Caracteriza o gerador. A força eletromotriz é aquilo que o gerador produz. E o R é a resistência interna. Por que tem que ter resistência interna? Vocês já tiveram aula de termodinâmica, vocês sabem que não existe rendimento de 100%. Então, nunca tu vai conseguir aproveitar tudo que um gerador produz. Porque uma parte do que ele produz vai ser perdido na resistência interna. Então, o gerador vai ter dois circuitos. O circuito interno e o circuito externo. O circuito interno é a resistência dele. E o circuito externo é aonde ele está ligado. Então, a corrente de um gerador é a força eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência externa. Essa resistência externa aqui, vocês podem colocar um Tzinho aqui. Porque, na realidade, essa resistência externa é a resistência externa total. E o U do gerador, a DDP do gerador, é a força eletromotriz menos a interna vezes a corrente. Tá, daí tu vai me dizer o seguinte agora. Ah, pessoal, tá meio confuso. Mais duas fórmulas para decorar. Eu não entendi direito essa história do circuito interno e do circuito externo. Tá meio complicado. Curizada, essas duas fórmulas aqui tu não precisa decorar, tá? Tu resolve qualquer questão de gerador e de receptor usando só o URI. Essas fórmulas a gente coloca nos livros para quem, ah, eu não quero me estressar muito, eu não quero entender direito, eu quero só aplicar a fórmula. Tá, então aplica a fórmula que vai dar certo. Só que, como vocês querem ENEM, como vocês querem URGS, né, que são provas que é mais de pensar do que de fazer, vocês têm que entender, tá? Então, essas fórmulas para vocês, vocês podem até estudar elas e saber elas para vocês fazerem prova real. Mas, no final das contas, vocês não vão ter que usar. Olha o que nós vamos fazer. Peguem o verso da folha aí, todo mundo. Vou chamar um quadro branco aqui para nós. Então, vou apagar. Vamos começar do zero, tá? Seguido vai aparecer carro, circuito de carro, circuito de moto, tá? O ENEM gosta muito de física do cotidiano. Todo mundo já viu que o carro tem uma bateria. Então, imaginem o seguinte, ó. Tu tem uma bateria, a bateria do carro, espero que todos já tenham visto, né, uma caixinha. Lá dentro tem ácido sulfúrico e chumbo, né, a famosa água de bateria. A bateria do carro, ela tem um polo positivo e tem um polo negativo. Ela é ligada, né, todo carro é ligado nessa bateria. Quantas resistências um carro tem? Nossa! Hoje o circuito elétrico de um carro é maior do que de uma casa. Imaginem só, essa resistência aqui pode ser a resistência do aparelho de som. Aí, o que mais que o carro tem elétrico? Olha os carros hoje. Tu tem o espelho retrovisor é elétrico, tu tem o ar-condicionado, tu tem o teto solar que é elétrico, tu tem aqueles bancos que se mexem com o motor elétrico, tu tem o som do carro, tu tem as portas USB que vocês ligam o celular para carregar. Então, é claro que todas essas resistências, elas vão estar em paralelo. Então, essa resistência aqui que eu acabei de desenhar pode ser a resistência do som, essa resistência aqui pode ser a resistência do ar-condicionado, essa resistência aqui vai ser a resistência dos vidros elétricos. Vocês estão vendo que eu estou colocando tudo letra maiúscula aí, né? Por que letra maiúscula? Porque são resistências externas. São as resistências aonde o gerador está ligado. Um carro é feito para que todas essas resistências externas recebam um U de 12 volts. E hoje vocês vão entender por que o símbolo da voltagem é U. Por que eles escolheram a letra U para representar a voltagem? Não V. O que acontece, tá? A bateria, ela tem que entregar 12 volts para o circuito externo. Ela tem que liberar 12 volts para essas resistências. Só que dentro da bateria, aqui dentro, ela tem uma resistência interna. Que ninguém vê essa resistência interna, então ela é representada por R minúsculo, porque ela está dentro da bateria. Claro que se vocês abrirem a bateria, vocês não vão ver isso aqui, tá? Vocês não vão ver esse fiozinho aqui, que nem eu desenhei isso aqui. Que é uma representação. A resistência interna da bateria é a própria reação química. Vocês já observaram que quando vocês usam o celular de vocês, no momento de pico de bateria. Por exemplo, para assistir um vídeo do YouTube, onde você tem que usar o som, usar tudo, o celular esquenta. A parte traseira do celular, onde está a bateria, fica quente. Todo mundo já deve ter percebido isso. O fato da bateria esquentar é um sinal bom ou é um sinal ruim? É ruim. A bateria não foi feita para esquentar, ela foi feita para gerar energia elétrica. Mas por que ela esquenta? Porque a reação química é uma reação exotérmica. Ah, então, prof, se eu conseguisse fazer uma bateria com uma reação química que não esquentasse, essa bateria teria rendimento próximo de 100%. Sim, teria. É o que está todo mundo tentando fazer hoje, né? As novas baterias que vão usar grafeno, que vão usar materiais compostos, toda a pesquisa que está sendo feita é para diminuir a energia desperdiçada por causa da reação química. Então, o que acontece? Essa bateria aqui do carro, para ela produzir 12 volts, para ela entregar 12 volts para o circuito externo, ela não tem que produzir 12, ela tem que produzir mais do que 12, porque uma parte do que ela produz é perdido na resistência interna. Então, isso se chama E. O E de uma bateria de carro, claro que agora eu vou inventar, o E da bateria de um carro é 15 volts. O que é o E? O E é a força eletromotriz, a gente chama de FEE, força eletromotriz, vão se acostumando. O E é o que a bateria produz, mas não é o que ela consegue entregar para o circuito externo. O E é sempre maior do que o U, porque tu sempre vai ter a perda. Então, tu produz 15, mas tu utiliza 12. Tá entendendo por que o U se chama U? Porque é útil, o U vem de útil. U é aquilo que tu utiliza. Tu nunca consegue utilizar tudo o que o gerador faz. Por causa de quem? Por causa da resistência interna. A resistência interna está sempre roubando um pouco da voltagem. Nesse exercício que eu inventei, se o E vale 15 e o U vale 12, significa que tem uma diferença de 3 volts. Esses 3 volts é o que a resistência interna está roubando do circuito. Então, o que eu falei para vocês? Não precisa decorar as formas. Então, quer ver? Vamos montar um exemplo. Vamos fazer um exemplo de questão de vestibular. Vou mostrar como dá para resolver tudo com os conceitos da aula passada. O que vai mudar agora do circuito? Vai ter uma resistência aqui e vai ter o positivo e o negativo. Só que na aula passada, aqui era U. Agora aqui vai ser o E. Então, o cara diz assim. Ah, esse gerador aqui tem um E e aqui tem um Rzinho. Vamos colocar que o Rzinho é 1 ohm. Tem uma resistência interna pequena. Aí aqui, já vou dar uma dificultada um pouquinho. Aqui tem um resistor de 6 ohms e aqui tem um resistor de 3 ohms. Né, Shai? Olha só, para já ir treinando, né, Shai? Como é que esse 3 e esse 6 estão? Estão em paralelo, né? Tá? E aí, deixa eu escolher um valor para o E aqui. Então, entre o 6 e o 3 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. Pode ser que vamos botar 30 volts. O E vale 30 volts, tá? E aí, qual é a pergunta que vai ser aqui? Calcule o... Calcule o que é útil desse gerador. Calcule o quanto que esse gerador entrega para o circuito externo. Tá, beleza. Olha só. Se vocês sabem as fórmulas de Coro, não tem estresse nenhum, né? O que diz a primeira fórmula? Ó, a corrente de um circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência externa total de todo o circuito. Tá. Tem que se acostumar que em física a gente sempre é preguiçoso. A gente não diz quais são as externas. A gente só diz qual é a interna. Então, tu vê, a interna tá identificada. Essa aqui tá representada por um Rzinho. Então, se essa é interna, essas duas só podem ser as externas. A corrente vai sair do positivo, vai chegar aqui e vai encontrar um nó. No nó ela se divide, então o 6 e o 3 estão em paralelo. Se o 6 e o 3 estão em paralelo, a primeira coisa é calcular a resistência equivalente. Aí, aula passada eu falei pra vocês que 6 e 3 são os números que mais caem, porque a resposta é 2, né? Como é que eu faria? Multiplica e divide pela soma. Então, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3 vai dar 18 sobre 9, que dá 2. Então, essa é a resistência externa. Então, quanto vale a força eletromotriz? A força eletromotriz vale 30. Quanto vale a resistência interna? 1. Quanto vale a externa? Total, 2. Tá, então 30 dividido por 3, 10 amperes. A corrente desse circuito é 10 amperes. Tá, mas eu quero o U, eu quero o útil, eu quero o que eu uso. Tá, o que diz a fórmula? Que o U é a força eletromotriz menos a interna vezes a corrente. Já já vocês vão entender por que essa fórmula é assim. Então, olha só, quanto é que vale o E? O E vale 30. Quanto é que vale a interna? A interna vale 1. E quanto é que vale a corrente? 10. Tá, então 1 vezes 10, 10 volts, né? Eu acabei de descobrir que a interna rouba 10. 30 menos 10, 20. Então, esse circuito, né? Esse gerador, ele produz 30, mas tu perde 10. Então, tu aproveita 20. O que é útil é 20. Agora, olha só. Vou resolver o mesmo circuito sem usar a fórmula nenhuma de geradores. Sem precisar saber essa aqui e sem precisar saber essa aqui. Apenas por deduções lógicas do que vocês já devem ter entendido. Esse circuito é um circuito misto. O 6 e o 3 estão em paralelo. A gente já viu que todo circuito misto ou vira uma série ou vira um paralelo. Nesse caso, vai virar uma série. Então, olha só. Como eu já sei que a resistência interna entre 6 e 3 é 2, vou redesenhar o circuito. É muito importante redesenhar o circuito. Não errem por preguiça. Então, esse circuito, depois de resolvido, ele vira uma associação em série. De uma resistência de 2 com uma resistência de 1. E aqui eu tenho 30 volts. Estão vendo aqui que eu não estou identificando o que é Rzinho, o que é Rzão, o que é E, o que é U. Façam sempre assim. Só botem os valores. O que a gente aprendeu? URI. Esquece o que é interno e o que é externo. Quanto é que vale a voltagem? 30 volts. Quanto é que vale a resistência total? Cara, se isso aqui é uma série, numa série a resistência total é a soma. Então, quanto é que vale a resistência total? 3. Soma 2 mais 1. Vezes I. Quanto é que dá o I? O I dá 10 amperes. Está vendo? Deu a mesma coisa. Se eu olhar para essa fórmula aqui, essa fórmula aqui é a mesma coisa que URI. Se vocês pegarem URI, URI, tu isolar o I. O que é o I? U sobre R. E aí, no lugar do U, tu coloca o I, o que tem que ser esse R aqui? Tem que ser a resistência total do circuito. E o que é a resistência total do circuito? É a interna mais a externa. Então, por isso que fica a interna mais a externa total. Então, é a mesma coisa que URI, só que escrita de uma maneira diferente. Então, não precisa decorar. Aí, olha agora o que acontece. Vamos fazer o caminho da corrente. A corrente sai do positivo, começa a passear. A corrente passa pela resistência interna e a corrente passa pela interna. O que a gente aprendeu a fazer? Eu ensinei vocês a dividir numa associação em série. Esse 30 volts, ele se divide. Aqui eu tenho 10 amperes. E aqui eu tenho 10 amperes também. Quanto é que é 10 vezes 2? 20. Quanto é que é 10 vezes 1? 10. Fazendo olho de cabeça. O que é esse 10 aqui? Esse 10 é o que a resistência interna rouba do circuito. Então, eu produzo 30. A resistência interna rouba 10. Então, sobrou 20. Só que eu não precisaria ter feito isso no momento que eu já calculei esse 20 aqui. Porque o que é U? U é o que é útil. Está vendo lá em cima? U é o útil. Então, o U é o que a resistência externa recebe. Então, no momento que eu sei que S2 aqui é a externa e que essa externa está recebendo 20, eu já tenho a resposta. Analisa essa fórmula aqui. U é igual a E menos Rzinho vezes I. O que é que tu acha que é o Rzinho vezes I? É o URI, né? É fazer 10 vezes 1. No momento que tu faz Rzinho vezes I, tu está calculando a voltagem da resistência interna. Tu está calculando a voltagem que a resistência interna rouba do circuito. Por isso que tem um menos aqui. Então, se tu fizer a força eletromotriz menos aquilo que ela rouba, tu tem o valor do U. E é bom anotar aqui, que esse U aqui, esse útil, anota aqui, é importante esse conceito. O que é o U? O U é a voltagem do circuito externo. É a diferença de potencial, é a DDP do circuito externo. No momento que tu acha a DDP do circuito externo, tu já tem o U. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda no chat. Mas, também, a gente sempre vai pegar a DDP do R pequeno. Depois de calcular tudo, a gente pega a DDP do pequeno e subtrai com o E. Sim. Exatamente. Porque o que é a DDP da resistência interna, Ana? É aquilo que ela está roubando, né? Aquilo que o circuito está deixando de ganhar. Sim, mas eles vão finalizar aqui o... Sim. Eles sempre vão dizer qual que é a interna. Eles não vão dizer qual que é a interna, tá? Mas eles vão dizer qual que é a interna. Beleza? Tá, deixa eu limpar aqui tudo, então. Vamos voltar lá para o livro. A partir disso, a coisa mais importante é a associação de geradores. Eu vou voltar aqui depois para o gráfico, tá? Só um pouquinho que deu um probleminha ali que está dando um barulho, só tenho que resolver. Deixa eu parar a gravação aqui. Só um segundo. Tá, olha só. Depois eu vou voltar aqui para essa parte do gráfico, tá? Porque essa parte é a menos importante. Essa parte do gráfico, assim, é uma coisa mais técnica, tá? É mais uma URGS, uma UFSC. O que interessa agora é essa parte de baixo, que são associações de geradores. Isso cai direto na UPF, no EMEI, na URGS, em tudo que é prova. Então, olha só. Vocês já viram naquela questão da URGS que tem duas maneiras de associar geradores. Outro associo em série, outro associo em paralelo, que nem resistores. Como é que se identifica as associações? Bom, olha só. A associação em série, tu tem aqui um positivo e um negativo. Então, aqui, ó. Aqui está o positivo, aqui está o negativo. Aqui está o positivo, aqui está o negativo. Aqui está o negativo, aqui está o positivo. Então, olha só. O positivo de um é ligado no negativo do outro. O positivo de um é ligado no negativo do outro. Isso aqui é uma coisa que vocês já fizeram várias vezes. Quando vocês botam pilha numa lanterna. Na realidade, uma associação de geradores em série é como se fosse um surubinha de pilhas. É uma pilha comendo a outra. Como é que é uma pilha? Uma pilha, ela tem o pistulinhozinho, né? Tem o pistulinho que sai fora e a bundinha. O pistulinhozinho é o positivo. Tem que saber isso, tá? Tem questões que cobram isso. A porrinha da pilha ali é sempre o positivo. E a bundinha dela é o negativo. Como é que tu bota a pilha numa lanterna? Daquelas lanternas que vão duas, três, quatro pilhas. Aquelas grandonas. É uma atrás da outra. É o positivo de uma no negativo da outra. É o positivo de uma no negativo da outra. Que era aquele desenho da URGS. Então, tu está sempre conectando. O positivo de uma no negativo da outra. O pistulinhozinho na bundinha. É um surubinho. Te lembra que é um surubinho de pilhas. Você vai ver como isso ajuda depois. Aí, isso vai estar ligado a uma resistência, claro. Vai fechar o circuito. Então, o que acontece numa associação em série? Qual é o objetivo da associação em série? Somar as forças eletromotrizes. As forças eletromotrizes se somam. Então, qual é o objetivo do série? É aumentar a força eletromotriz. Por isso que serve o série. Aumentar a força eletromotriz. Só isso. Tu vai somar. Só que, claro, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. No momento que tu somas eletromotrizes, tu também somas resistências internas. E aí, quando tu somas resistências internas, tu aumenta a perda. Todo mundo que usa a lanterna aí sabe que é uma coisa que gasta muita pilha. Não dá pra te deixar ligada a lanterna direto. Porque tu tem que ter muita força eletromotriz pra lâmpada brilhar bastante. Só que, ao mesmo tempo, tu vai aumentar a perda. Então, as pilhas tradicionais, elas têm 1,5 volts. Isso é bom saber de cor também. Todas as pilhas são 1,5 volts. Qual é a diferença da pilha grande pra pilha pequena, pra pilha média? A quantidade de energia que tem dentro dela. Mas todas elas são feitas pra ter 1,5 volts. A indústria teve que criar um padrão. Senão, né, viraria uma zona. Então, nesse caso aqui, ó. Essa lâmpada, ela receberia 4,5 volts. Porque somaria. Claro, né? Considerando que fosse perfeito. Que o gerador fosse ideal. Na realidade, ela vai receber 4,5. Ou vai receber menos que 4,5? Menos, né? Isso é outra coisa importante, tá? Quando ele falar pra vocês, considere que o gerador é ideal. É uma coisa que na vida real não existe. Um gerador ideal, depois eu vou anotar lá em cima, ele não tem perda. Quer dizer que a resistência interna dele vale zero. Vão ter questões dizendo, ah, considere que as perdas valem zero. Mas na vida real isso não existe. Então, o objetivo do sério é aumentar a força eletromotriz. Vocês têm que ver se o positivo tá ligado no negativo. Como é que é o paralelo? O paralelo é o controle remoto da TV. É a maioria das coisas que a gente tem hoje é paralelo. Tu bota uma pilha do lado da outra. Ó, o positivo de uma tá ligado no positivo da outra. É pistulinho com pistulinho, bundinha com bundinha. O negativo de uma tá ligado no negativo da outra. Como é que é o paralelo? Então, tu pega uma pilha, aí tu pega a outra pilha, vou fazer só com duas aqui, ó. E aí tu liga positivo no positivo, negativo no negativo, e isso aqui vai pra resistência. O teu controle remoto é assim. Então, o que que acontece? Só funciona se os geradores são iguais. Tu só pode associar em paralelo os geradores iguais. Depois vocês vão ver. Se forem diferentes, um vira receptor e o outro vira gerador. Então, não funciona. Então, só funciona pra geradores iguais. Se essa pilha é 1,5 volts, e essa pilha é 1,5 volts, a voltagem dessa lâmpada vai ser 1,5 volts. Ó, a força eletromotriz não muda, é igual de cada pilha. Tá, então pra que que serve o paralelo, se o paralelo não muda a força eletromotriz? Então, qual é a função disso? Aumenta a energia disponível, né, pessoal? Imagina que isso aqui fosse uma lâmpada, tá? Essa lâmpada aqui, ó, ela estaria brilhando igual com uma pilha ou com duas pilhas. Só que com uma pilha, se ela ficar uma hora acesa, com duas pilhas, ela vai ficar duas horas. Por isso que o teu controle remoto é feito pra botar duas pilhas. Pra ele durar bastante, pra ele durar seis meses. Ele funcionaria com uma pilha só. Claro, do jeito que ele foi construído, ele não funciona, porque só fecha o circuito se tu botar duas. Mas, se tu desmontar o controle remoto, arrancar os fios e ligar uma pilha só, ele funciona com uma pilha só, porque a voltagem dele é 1,5 volts. Mas a fábrica fez pra colocar duas, pra que ele dure mais. Então, qual é o objetivo do paralelo? O objetivo do paralelo é aumentar a energia disponível, é aumentar o tempo. Por isso que o paralelo é muito usado. Aumentar a energia disponível. E a resistência equivalente, olha que fórmula que é essa aqui, R dividido por N, é aquela fórmula do paralelo. Como os geradores vão ser iguais, imagina só, aquilo que a gente estava vendo antes, Shai. Ah, esse cara vale quatro, esse cara vale quatro, eles são iguais. Então, são duas de quatro, então, quatro dividido por dois vai dar dois. Então, a resistência equivalente é só usar a fórmula do paralelo. Divide o valor de uma por quantas tiver. Se tiver três, se tiver quatro, se tiver cinco. Isso aqui, gurizada, é o que mais cai. Isso é a coisa mais importante da aula de geradores. É saber se eles estão associados em sério ou se eles estão associados em paralelo. O que eu vou explicar agora não cai muito, não aparece muito. O que eu vou explicar agora é um pouco mais difícil. Na URGS aparece. Então, quem tem ideia de fazer a URGS, tem que dar uma olhada. No Enem, no Enem não vai cair isso que eu vou explicar agora, porque o Enem é física do cotidiano. E aí, o Enem vai cair isso aqui que eu expliquei, de série paralela. Então, eu vou limpar. Como é que funciona o gráfico de um gerador? Provas mais técnicas adoram gráficos. Gráfico em física, ele é muito importante. O que é um gerador normal? O que é um gerador ideal? O gerador normal, o gerador do nosso dia a dia, ele tem resistência interna. Então, olha para esse gráfico aqui. Tu tem U em volts no eixo Y e tu tem corrente em amperes no eixo X. Vamos preenchendo o livro de vocês. O que está acontecendo nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, a corrente vale zero. Tu está na origem aqui. E a DDP é máxima. Tu tem muita voltagem. E esse ponto aqui é o contrário. Nesse ponto, a corrente é muito grande e a DDP vale zero. Então, o que está acontecendo aqui? Por isso que eu fiz essas flechinhas. Como que eu acho esses pontos? Imaginem que você está em um laboratório de física e que a gente tem uma pilha. Uma pilha é um gerador. Tu vai no mercado, compra uma pilha e aí tu tem um voltímetro que mede voltagem. Tu engata o voltímetro da pilha na pilha desligada. Então, tu pega aqui entre o polo positivo e o polo negativo e tu engata o voltímetro, que é um aparelho que mede DDP. O que esse voltímetro vai ler? Esse voltímetro vai ler o valor da força eletromotriz. Então, esse ponto aqui é o E. Porque o que é isso aqui? É a maior voltagem que o gerador produz. Só que ele só produz essa voltagem se ele estiver desligado. Esse gerador que eu acabei de desenhar, essa pilha, ela está ligada ou ela está desligada? Ela está desligada. Não existe um circuito externo. Ela não está colocada numa lanterna, no controle remoto. Então, o aparelho está lendo o valor da força eletromotriz. O que acontece nesse ponto aqui? Que é o ponto oposto desse aqui. Se vocês pegarem o mesmo gerador, a mesma pilha, e vocês ligarem nessa pilha um fio livre, um fio sem resistência, nunca façam isso numa pilha, tá? Vocês vão gastar toda a energia da pilha em um segundo. O que que tu fez aqui, ó? Tu fez o famoso curto-circuito. Imagina tu fazer isso na tomada da tua casa. Tu pegar e... Não façam isso, né? Por favor. Tu pega um fio de cobre e tu liga num buraquinho, vira o fio e liga no outro buraquinho. Vai cair o disjuntor da casa. Tomara que caia, porque se não cair, pega fogo a casa. O que que tu fez aqui, ó? Tu ligou o positivo e o negativo com um fio livre. Isso não pode acontecer. Porque daí a corrente que vai circular aqui, ó, vai ser uma corrente muito grande. Essa corrente se chama de ICC. Que é essa corrente que fica aqui, ó. I-C-C. O que que quer dizer I-C-C? I-C-C quer dizer corrente de curto-circuito. É a maior corrente que um gerador pode fornecer. Só que, claro, no momento que ele fornece essa corrente, ele pifa, porque ele entrou em curto-circuito. As partes internas dele derretem, de tanto calor que ele produz. E aí vem, gurizada, a única fórmula que vocês têm que saber. Eu falei pra vocês antes que essas duas aqui de cima não precisavam saber. Tu faz tudo por URI. A resistência interna de um gerador é o E dividido pelo ICC. Essa é a única que pode aparecer, não aparece muito, mas que não tem como deduzir ela, tá? Não tem como fazer pelo URI. Se vocês dividirem o valor da voltagem máxima pelo valor da corrente máxima, vocês têm a resistência interna de um gerador. A resistência interna de um gerador é a força eletromotriz dividida pela corrente de curto-circuito. Essa é a única de geradores que tem que saber de qual. Caiu isso aqui no Enem, tá? Mas é uma questão muito difícil. É uma questão de 2016. Aí não adiantava muita coisa, porque não tinha valor nenhum na tri. E não era só isso que tinha que fazer, né? Tinha que fazer um monte de coisa dentro desse monte de coisa, isso aqui. Eu gostaria que vocês deixassem anotados também ali, tá? Eu sei que não precisa, mas é bom para quem tem a dúvida, nesse espaço em branco aqui, o que é um gerador ideal. Seguido vai aparecer no livro. Considere que o gerador é ideal. O que é um gerador ideal? Um gerador ideal é aquele que a resistência interna vale zero. Se a resistência interna vale zero, o E é igual ao U. Se o E é igual ao U, o N é 100%. Se lembram lá do N de termodinâmica? Agora a gente vai falar um pouquinho de N. O que é N? Rendimento. Então, é claro que o gerador ideal, ele só existe na vida teórica, né? Na vida real é impossível. Não tem como tu construir um gerador que não tenha resistência interna. Mas, quando ele te disser, ó, considere que o gerador é ideal, tudo que eu estou explicando agora, esquece. porque o E e o U vão ser a mesma coisa e o rendimento dele é 100%. Como que se calcula o rendimento de um gerador? Vocês sabem que o rendimento de qualquer coisa é a potência útil dividido pela potência total. Olha só. O piu, tá? Por que o piu usa o U? Porque o U é aquilo que tu utiliza. Então, no momento que tu usa piu, tu está calculando a potência útil, aquela que tu utiliza no circuito. É claro que a potência total vai ser em relação ao E. E é claro que a potência dissipada vai ser Rzinho vezes I ao quadrado, porque tu perde potência na resistência interna. Não precisa calcular as três, né? Basta só calcular duas. Porque qual é a relação entre elas? A potência total é sempre a potência útil mais a potência dissipada. O total é aquilo que tu utiliza mais aquilo que tu perde. Então, se tu conseguiu já calcular útil, tu já conseguiu calcular total, a diferença das duas vai ser a dissipada ou a perdida. Como é que se calcula o rendimento de qualquer máquina, de qualquer coisa? Se lembra lá em termodinâmica. O rendimento de qualquer coisa é o útil dividido pelo total. Tu sempre divide a potência útil pela potência total. Claro que aqui, o útil é sempre menor do que o total. Então, isso vai dar sempre 0, alguma coisa. Porque o rendimento é em porcentagem. Só que se tu olhar para a fórmula, como a potência útil é piu e a potência total é piê e a corrente é sempre a mesma, tu vai poder cortar as correntes. Então, é muito mais fácil, em vez de fazer potência útil sobre potência total, fazer u sobre e. O rendimento de um gerador é só fazer u sobre e. E é pura lógica, né? Sabe naquele exemplo que eu fiz antes no verso? A força eletromotriz era 30 e o u deu 20, porque tu perdia 10. Então, é só tu fazer 20 dividido por 30, 2 dividido por 3, dá 0, 66. Então, o rendimento dele era 66%. Então, sempre que tu dividir aquilo que tu utiliza por aquilo que tu produz, tu vai ter o rendimento da máquina. Tu vai ter o quanto que tu consegue aproveitar daquilo que ela está produzindo. E anota ali que é importante que isso é uma porcentagem. Isso aqui vai ser sempre em porcentagem. Então, nunca pode dar mais que um, né, pessoal? Ou se der um também, já se apavora, porque daí tu tem um rendimento de 100%. Vou limpar. Então, olha só. O que vocês vão perceber, tá? A maioria das questões de geradores, na realidade, é circuitos, tá? Continua sendo um circuito. Só que, dentro desse circuito, os caras vão colocar geradores. Então, vocês vão ver um monte de questões aqui, bem parecidas com aquilo que vocês já estavam vendo. Só que, é aula 13. Só que daí pode ter uma confusão junto com geradores. Aliás, um monte de questões que eu coloquei aqui, nem são específicas de geradores, tá? Por exemplo, ó. Vamos resolver essa 4 junto para vocês entenderem como não é tão difícil. É uma questão da FUVEST. Vamos ver ali, ó. Um estudante quer utilizar uma lâmpada. Dessas de lanterna de pilhas. E dispõe de uma bateria de 12 volts. A especificação da lâmpada indica que a tensão de operação é 4,5 volts. E a potência elétrica utilizada durante a operação é 2,25 watts. Para que essa lâmpada pode ser ligada à bateria de 12 volts, será preciso colocar uma resistência elétrica em série de aproximadamente. Tá, então. Vamos entender a questão. Tá vendo, ó. Ele nem deu a resistência interna da bateria. Então, para ele, essa bateria é uma bateria ideal. Essa bateria é uma bateria de 12 volts. E a lâmpada tem uma tensão de operação de 4,5. Quer dizer, a bateria produz 12, mas a lâmpada tem que ganhar 4,5. Se tu ligar a lâmpada direto no 12, provavelmente tu vai queimar a lâmpada porque ela foi feita por 4,5. Então, o que que a questão diz? Então, tu associa uma resistência em série, né? Essa resistência aqui, ó. Qual é a função dessa resistência? Dividir a DDP? Numa associação em série, a DDP se divide. Então, o que que eu já tenho que saber entendendo o exercício? É uma associação em série. Tu vê que ele nem diz aqui qual que é o positivo, qual que é o negativo, porque esse circuito é reversível. Tu pode começar por qualquer lado que não muda nada. O que que eu sei? Que a corrente é a mesma, né? Então, a corrente que passar pela resistência vai ser a mesma corrente que vai passar pela lâmpada. E aí, se a bateria produz 12 e a lâmpada precisa receber 4,5, qual é a voltagem que fica para a resistência? A diferença, né? A resistência vai receber 12 menos 4,5, né? Não é que ela vai receber, ela precisa receber isso, senão não vai dar certo o exercício. Então, vai dar 7,5 volts. Então, eu já sei que a voltagem da resistência é 4,5, é 7,5. Como que eu vou descobrir o valor dela? Eu preciso da corrente. Tá, daí, olha o que que ele me disse, que a potência da lâmpada durante a operação é 2,25. Beleza? Então, olha só, eu tenho da lâmpada a voltagem, eu tenho a potência. Então, eu venho aqui para a lâmpada, piu. Beleza? Qual é a potência da lâmpada? 2,25. Qual é a corrente de operação? Eu não sei. Qual é a voltagem de operação? 4,5. Tá, então a corrente vai ser 2,25 dividido por 4,5, que é o meio, né? É 1 sobre 2? 0,5. Tá, então a corrente é 0,5 amperes. Se a corrente da lâmpada é 0,5, a corrente da resistência também é 0,5, porque é uma ligação em série. Então, nota aquilo que eu estava te falando. Tu tem que saber a aula 13. Essa é uma questão de geradores, porque ele fala em bateria, mas a solução é a aula 13. É saber a associação em série. Então, agora tu aplica a URI, o E7,5 da resistência, o valor dela eu quero saber, e o I é 0,5, que é o meio, né? 7 dividido, dividir por 0,5 é multiplicar por 2, 15 ohms. Então, essa resistência tem que valer 15. Beleza? Não é difícil, desde que tu saiba a aula 13. Vou limpar. O que é o oposto dos geradores, dos receptores? Então, olha só. Isso que eu vou explicar agora é só para contextualizar. Faz anos que eu não vejo uma questão específica de receptores que vocês têm que usar essas fórmulas aqui que eu estou mostrando. Quem adorava isso era a Unisq. A Unisq não tem mais vestibular, o vestibular é o Enem. Então, a parte mais importante do que eu vou mostrar agora é isso aqui, é o circuito gerador receptor. Mas antes, tu tem que entender o que é o receptor. O próprio nome diz, o receptor é o contrário do gerador. O gerador, ele transforma uma energia qualquer em elétrica. O receptor, ele transforma energia elétrica em uma energia qualquer. Na nossa casa, o receptor é muito mais importante do que o gerador. Tudo que vocês ligam na tomada é o receptor. O liquidificador, o ferro de passar roupa, o secador de cabelo. Qualquer coisa que tu liga na tomada é o receptor. O que o liquidificador aqui que eu botei na foto faz? Ele recebe energia elétrica. Ele transforma essa energia elétrica em energia mecânica, porque ele cria movimento aqui nas lâminas para triturar o alimento. E, claro, em energia térmica. Aqui diz, que não seja totalmente térmica. porque se um receptor ele transforma a energia elétrica só em energia térmica, ele é um resistor, que é aquilo que vocês têm no chuveiro. Então, por que o chuveiro não é considerado um receptor? Porque o chuveiro, ele só esquenta, só sai para aquecer. O secador de cabelo, por exemplo, ele esquenta o ar, sim, mas além de esquentar o ar, ele produz vento, como a hélice. Então, o secador de cabelo é um receptor, porque além da energia térmica, ele também produz energia mecânica, que é o vento. Mas esse detalhe não importa. Olhem a diferença do receptor e do gerador. No receptor não existe o E, existe o E'. Esse E' se chama força contra eletromotriz. Não é mais a força eletromotriz. É a força contra eletromotriz. Ficou feia a letra aqui, mas a caneta deu uma falhada. Mas escrevam aí, força contra eletromotriz. O próprio nome diz, ela é contra a eletromotriz. E aí vocês estão vendo que bacana, ele também vai ter uma resistência interna e aí a corrente ela não sai do positivo. A corrente chega no positivo. A corrente está vindo na direção do positivo. Claro, o receptor ele não gera, ele recebe. Então ele é engatado na tomada. Então ele não vai gerar a corrente. A corrente vai chegar nele. O U do circuito, a DDP do circuito, vai ser a força contra eletromotriz mais a interna vezes a corrente. Vê que a fórmula inverte, em vez de ser menos é mais. Aqui é o contrário, o E é menor do que o U. Por quê? Porque o E é aquilo que ele precisa receber para funcionar. só que como ele tem a resistência interna, sempre vai ter uma perda. Então, tu olha para o teu secador de cabelo. O teu secador de cabelo tu vai engatar ele na tomada. A tomada da tua casa é 220. Mas ele vai usar todos os 220? Não, porque uma parte vai ser perdida. Então, o teu secador de cabelo ele recebe 220, mas ele usa 200. Então, a força contra eletromotriz dele é 200, mas ele foi engatado no 220. Então, para os receptores, o U é sempre maior do que o E'. Ele sempre recebe mais do que ele consegue aproveitar. É a mesma teoria do gerador, só que o gerador ele produz. Então, como é que é no gerador? No gerador, ele sempre produz mais do que ele consegue entregar para o circuito externo, porque tem a perda. No receptor, ele sempre recebe mais do que ele consegue aproveitar, porque tem a perda. Então, o raciocínio é o mesmo. Não se preocupe muito com essas fórmulas aqui. Olha só, faz mais de 20 anos que eu não vejo uma questão que tenha que usar essa fórmula, que é a fórmula do receptor. É só vocês entenderem a teoria, tem que entender que ele recebe. Na verdade, a coisa mais importante do receptor é entender que a corrente chega nele e entender que o nome dele é força contra eletromotriz para te poder resolver as questões que caem na URGS, que caem no ENEM, que é o que nós vamos ver agora. Então, olha só, vou limpar e vou subir aqui o circuito. Agora que vai vir pepino, tá? Olha só, circuito gerador receptor resolve-se aplicando as leis de Kirchhoff, também conhecida como lei das marcas. Tá, eu não vou explicar a lei para vocês porque não precisa, eu vou direto para a parte prática. Imaginem esse circuito aqui, tá? Eu não vou colocar o que é primeiro só para vocês identificarem. Imaginem esse circuito que diga assim, aqui eu tenho 18 volts, aqui eu tenho uma resistência interna que eu vou identificar de 1 ohm, aqui tem 2 ohms, aqui tem 6 volts, aqui tem uma resistência interna também de 1 ohm, que está perto do outro, e aqui tem 2 ohms. Aí imagina que a pergunta seja assim, me encontra a corrente do circuito? Só isso, tá? Imagina que aqui tivesse um amperímetro em qualquer lugar, a gente já vai ver os amperímetros, os voltinhos, aqui tem um amperímetro, o cara quer saber, me encontra a marcação desse amperímetro? Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que perceber aí? É uma associação em série, não tem nó nenhum, quantas correntes esse circuito vai ter? Uma, a corrente só tem um caminho para ela fazer, ela vai sair, ainda não sei o lado, mas vamos supor que ela saia daqui, ela vai passar por todas as resistências e vai embora, então isso aqui é uma gigantesca associação em série, só que aqui eu tenho dois positivos e dois negativos, eu tenho uma associação aqui, tá, daí olha só, presta atenção, aqui é positivo porque é o potencial grande, aqui também é positivo, o positivo de um está ligado no positivo do outro, quando o positivo de um está ligado no positivo do outro, é uma associação em paralelo, te lembra lá de antes só para revisar, né, como é que é uma associação em paralelo, tu tem um assim e aí se eu fizer no mesmo caminho, ó, eu coloco assim, ó, isso seria uma associação em paralelo, até aqui, ó, aí não era para apagar tudo, burro, eu vou fazer até diferente aqui, porque aqui ficou esse negocinho do início aqui, parece que vai dar rolo, imaginem esse circuito aí, vou fazer até igual, tá, o que está aí, ó, para não dar confusão, ó, assim, aí tem uma resistência aqui, a resistência pode estar no meio, e aí assim, tá, imaginem que aqui seja 18 volts e que aqui seja 18 volts, certo? Olha só, o positivo de um está ligado no positivo do outro, esse positivo aqui está ligado nesse positivo aqui, então, a corrente vai fazer isso aqui e os dois positivos estão juntos, eles são iguais, quando eles são iguais, é uma associação em paralelo, qual é que seria o U desse circuito? O U desse circuito seria 18, porque numa associação em paralelo, a DDP não muda, só que o que está acontecendo aqui? o positivo de um está ligado no positivo do outro, só que o um tem mais do que o outro, um é 18 e o outro é 6, é como se fosse uma associação em paralelo, só que de geradores diferentes, tá, mas e como é que fica uma associação em paralelo de geradores diferentes? Não pode, só pode fazer associação em paralelo se os geradores forem iguais, então na realidade isso aqui é um circuito gerador-receptor, o que está acontecendo aqui? Esquece isso aqui, por isso que o nome é força contra eletromotriz, a voltagem maior, a DDP maior sempre vai ser o gerador, por isso que o exercício não precisa te dizer, se eu misturei 18 com 6, então isso aqui é o E, isso aqui é a força eletromotriz, quem que é o 6? O 6 é o E', é a força contra eletromotriz, tá, e daí como é que eu vou resolver agora para descobrir a corrente? Uri, olha como na realidade é simples depois que tu identifica, o português te ajuda, como é que é o nome desses 6 volts? Contra eletromotriz, porque ela é contra eletromotriz, então o U desse circuito vai ser a força eletromotriz menos a força contra eletromotriz, igual a resistência vezes a corrente. Quanto vale a força eletromotriz? 18. Quanto vale a contra eletromotriz? 6. Quanto vale a resistência do circuito? Não interessa se é interna ou se é externa, o que é isso aqui? É uma gigantesca associação em série, então aqui eu tenho 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. A resistência total desse circuito é 6 vezes I, então eu vou ter 12 igual a 6 vezes I, a corrente desse circuito é 2 amperes. Só isso. Essa era uma questão da URGS desse ano, era só identificar que um era gerador e o outro era receptor. Então nesse circuito, deixem anotado, esse cara é o gerador porque a DDP dele é maior e esse aqui é o receptor porque a DDP dele é menor. Desculpa. E aí também fica fácil de identificar por que o gerador recebe corrente. Vamos supor que agora nesse circuito tu teria que identificar o sentido da corrente. A corrente aqui é horário ou anti-horário? Quem determina o sentido da corrente é o gerador. Então, a corrente vai sair do positivo desse gerador, 2 amperes vai sair daqui. Aí esse 2 amperes vai passar por todo o circuito. E aí olha o receptor, o receptor ele recebe 2 amperes, por isso que no receptor a corrente chega no positivo. E aí claro, ela continua valendo 2 amperes. até o fim. Lembrem-se que não existe consumo de corrente. Quem é consumido é a energia. Qual é a lei do circuito? Se sai 2 amperes do positivo tem que voltar 2 amperes para o negativo. Senão tu não estaria respeitando que os elétrons não podem sumir do circuito. Então não tem como tu consumir corrente. Beleza? copiaram aí? Tudo certo? Depois a gente vai fazer uns juntos aí. Então vou limpar. E a última coisa da aula de hoje é os aparelhos de medida, o amperímetro e o voltímetro. Eu já tinha falado um pouquinho deles lá na outra aula, mas aqui é bem importante saber com certeza o que acontece. O Enem adora isso. O amperímetro como o próprio nome diz mede amperagem, mede corrente. Entender o que cada um mede é bem simples. Amperímetro mede corrente e voltímetro mede DDP. Mede voltagem. Qual é que é o truque do amperímetro e do voltímetro? O amperímetro ele tem uma pequena resistência interna. Então ele tem que ser associado em série com o que tu quer medir. É isso que tem que gravar. O amperímetro só pode ser colocado em série. Se tu tentar colocar o amperímetro em paralelo ele queima. Tá vendo aqui? Aqui tem a resistência que tem o amperímetro. O que é uma associação em série? A corrente que passa pela resistência é a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Não tem nó. A corrente que vai passar pelo R vai passar pelo A. Tu vê que eu coloquei o amperímetro depois da resistência. Tanto faz. Não tem uma ordem. Eu podia ter feito assim. ter colocado o amperímetro aqui e a resistência depois. O que interessa é que o amperímetro seja colocado em série. Tu não pode fazer que nem o desenho de baixo. Olha no desenho de baixo. Aqui chega a corrente. O que nós temos aqui? Um nó. O que acontece no nó? A corrente se divide. Então este voltímetro ele está em paralelo. Porque ele tem uma grande resistência interna. então o truque aqui é decorar de um que não tem jeito. Aqui tem que decorar. Decora de um e sabe que o outro é o contrário. Então o amperímetro. O amperímetro tem que estar sempre em série. Se o amperímetro tem que estar em série o voltímetro tem que estar em paralelo. Nos circuitos tradicionais não é difícil de entender isso. O amperímetro sempre em série e o voltímetro sempre em paralelo. Beleza? Não tem estresse. Só que o Enem ele monta os circuitos como se fosse uma associação residencial onde tem o fio fase onde tem o fio neutro que a gente não é muito acostumado a ver e daí pode se perder por isso. Mas o truque é sempre pensar que o amperímetro tem que estar em série e o voltímetro tem que estar em paralelo. Quer ver? Vamos ver um aí. Deixa eu limpar. Ah, esse aqui do Chave Hotel depois eu vou ter que fazer com vocês aqui juntos. Aqui não tem nenhum específico de amperímetro e voltímetro até porque os vestibulares de inverno não cobram muito isso. Eles só pedem mesmo o aparelho de medida. Aqui tem mas ele é uma questão da PUC só que o amperímetro e o voltímetro já estão colocados no lugar certo. O amperímetro 1 aqui ele está em série com a resistência de 4 o amperímetro 2 está em série com essa resistência de 8 e o voltímetro está em paralelo aqui com o circuito. Então eles já vão colocar no lugar certo. O que eles podem fazer mudar eu pego uma aqui do Enem deixa eu limpar. deixa eu mudar o livro de vocês aí fica tranquilo que está tudo certo. Deixa eu achar uma que eu goste aqui. Anda desgraça. Só para vocês entenderem aquilo que eu estava falando nos últimos vestibulares. já estou em magnetismo. Anda livre. cadê? Cadê? Estou com a questão na cabeça e não acho ela aqui. Essa poderia ser mas não é. o cara nunca acha quando precisa, viu? Não é fácil. Aqui tem as parecidas com o que vocês já fizeram. Ah, não vou achar agora, tá? Mas vocês vão ver depois questões que tem um voltinho e que é um perímetro. Depois eu acho senão vai perder tempo. O que mais que eu preciso explicar para vocês hoje? Vamos voltar lá para o nosso livro. O problema é que como as questões trabalham com a vida real na vida real o número de questões o número de coisas que pode aparecer são infinitos. Eu não tenho como prever tudo o que vai acontecer. Então assim algumas coisas são interessantes tipo essa 14 peguem todo mundo aí a 14 e vamos pensar junto. Essa história de trabalhar com física do cotidiano é complicada porque imagine o circuito da casa de vocês o circuito da casa de vocês é muito mais complexo do que qualquer circuito que a gente estude. Então eles podem inventar um monte de coisa para complicar a vida. Isso tem na casa de vocês olha só um circuito elétrico muito comum em residências é de um interruptor popularmente conhecido como chave hotel. Esse tipo de interruptor é utilizado como objetivo de ligar e desligar uma mesma lâmpada por meio de interruptores diferentes A e B normalmente instalados distantes um do outro como por exemplo no pé ou no topo de uma escada ou nas extremidades de um corredor longo. Qual das alternativas corresponde ao circuito chave hotel? Onde que tem chave hotel direto que é muito comum? Nos quartos? Tu entra no teu quarto daí tu clica no interruptor que tem do lado da porta daí a lâmpada acende tá e daí tem um interruptor do lado da tua cama que controla a mesma lâmpada aí tu deita na cama e aí tu bate naquele interruptor e tu desliga a mesma lâmpada que o outro interruptor ligou isso é uma chave hotel vocês já perceberam que nesses circuitos tu nunca sabe a posição da lâmpada que vai ligar e desligar? Por exemplo quando vocês tem uma lâmpada ligada apenas por um interruptor tu sempre consegue saber se ela estiver para a direita ela liga se estiver para a esquerda ela desliga ou se ela estiver para baixo depende se for horizontal ou vertical nessas tu nunca vai conseguir saber porque depende da posição do outro então olha só qual é a interpretação que tinha que ser feita aqui nessa questão tá se a lâmpada está apagada qual interruptor eu tenho que conectar para acender? Qualquer um pensa só tu está no teu quarto a lâmpada está apagada qual dos dois interruptores tu tem que usar para acender a lâmpada o do lado da cama ou do lado da porta tanto faz né então qualquer interruptor tem que apagar e qualquer interruptor tem que acender então analisa a letra A os dois interruptores estão em série essa lâmpada aqui agora ela está acesa ou ela está apagada? ela está apagada porque as chaves estão abertas se eu fechar essa chave aqui se eu bater nesse interruptor o que acontece com a lâmpada? continua apagada essa lâmpada só acende se os dois interruptores estiverem fechados então isso aqui não é uma chave hotel porque se a lâmpada estiver apagada e eu bater só numa ela continua apagada olha a letra B a letra B é igual a letra A quem marcou se alguém marcasse letra A nesse circuito também teria que marcar a letra B porque é a mesma coisa só que na letra B a lâmpada está no meio mas não muda nada se eu fechar esse interruptor aqui a lâmpada vai continuar apagada porque esse interruptor está aberto então não é A não é B o C eu vou pular porque o C é a resposta olha o D a confusão que existe entre o D e o E na letra D essa lâmpada aqui ela está acesa ou ela está apagada? ela está apagada se eu bater na chave de baixo ela acende? claro né olha só eu fechei o circuito batendo na chave de baixo não eu tenho um caminho agora para a corrente acender a lâmpada beleza? beleza então se eu bater na chave de baixo a lâmpada acende acende era o que eu queria se eu bater na chave de cima a lâmpada acende acende era o que eu queria porque aqui eu também fiz um caminho para a corrente né beleza? agora então o que eu descobri? que se a lâmpada estiver apagada qualquer interruptor que eu bato a lâmpada acende que é o que eu quero na chave hotel tá agora vamos pensar o seguinte se as duas lâmpadas tiverem se as duas chaves tiverem fechadas né a lâmpada tá acesa perfeito e aí qual chave eu tenho que bater para desligar? as duas né tu vê se a lâmpada tá acesa e eu abrir uma chave vamos supor que eu abra só essa chave aqui a lâmpada vai continuar acesa porque o circuito continua fechado então nesse circuito da letra D qualquer uma liga mas pra mim desligar eu tenho que ter as duas então não é uma chave hotel imagina né as duas chaves estão nessa posição aqui a lâmpada tá acesa e aí essa chave aqui opa não tá escrevendo as duas estão fechadas a lâmpada tá acesa e aí essa chave aqui é a lâmpada do lado da tua cama tá daí tu bate nessa chave e a lâmpada vai continuar acesa não adianta nada olha a letra E então a D não pode ser olha a letra E a letra E é bem legal na letra E a lâmpada tá acesa ou tá apagada a lâmpada tá acesa tá vendo ela não precisa de chave nenhuma se eu fechar uma chave o que que acontece tá cuidado com as questões do Enem cara no momento que eu fechar a chave vai apagar a lâmpada sim vai apagar a lâmpada não vai apagar a lâmpada vai tocar fogo na casa esse circuito da letra E egoizada é um CC é um curto circuito tá vendo o que que acontece se tu fechar a chave se tu fechar a chave a corrente ela vai sair do positivo ela vai chegar aqui e ela vai ter um nó aqui né o que que ela vai ver opa tem um caminho que tem uma resistência e tem um caminho livre e aí a corrente vai ir pelo caminho livre e vai direto pro negativo isso aqui que tu fez é pegar um polo positivo e um polo negativo e ligar um fio livre direto assim no polo positivo e no polo negativo esse circuito da letra E quando tu fechar a chave tu tá fazendo a mesma coisa que pegar um fio livre e ligar nos dois buracos da tomada da tua casa vai explodir olha a letra C que é a resposta que bonitinha isso se chama interruptores em paralelo ó do jeito que tá aqui a corrente tem um caminho sim né a corrente vai fazer isso aqui e vai acender a lâmpada então do jeito que tá desenhado a lâmpada tá acesa ou tá apagada a lâmpada tá acesa qual dos interruptores eu tenho que conectar eu tenho que bater pra lâmpada desligar qualquer um né imagina que eu use esse aqui ó se eu usar esse aqui ele vai subir e aí no momento que ele sobe ele interrompe o circuito aí a lâmpada apaga imagina que eu bato no outro ele sobe daí interrompe o circuito tá então no momento que a lâmpada tiver apagada que esse aqui tá pra cima agora qual deles eu tenho que bater pra lâmpada acender qualquer um né se eu bater no mesmo que eu bati antes ele volta pra baixo e aí voltando pra baixo a lâmpada vai acender e se esse aqui tiver pra cima e eu bater no outro o outro sobe e aí fecha o circuito de novo fecha o circuito na parte de cima e a lâmpada acende então nesse circuito da letra C em qualquer posição a lâmpada acende e em qualquer posição a lâmpada apaga então se a lâmpada tiver acesa eu posso escolher qualquer um dos dois e a lâmpada vai apagar se a lâmpada tiver apagada eu posso escolher qualquer um dos dois e a lâmpada vai acender isso é uma associação chove hotel isso pode pode cair claro que pode só que tem várias outras coisas que podem aparecer de vida do cotidiano e aí a gente vai ter que ir pegando as manhas de fazendo cada questão por exemplo essa aqui que eu queria mostrar pra vocês da Ubra isso aqui é uma outra coisa que talvez eu não tenha deixado claro na outra aula então eu vou meter mais essa aqui o circuito elétrico abaixo apresenta três resistores tendo cada uma resistência igual a 12 ohms sabendo que a DDP entre os pontos A e B é 24 volts a corrente elétrica do resistor é R2 em amperes então ele quer a corrente do R2 aí olha o que eles fizeram aqui fizeram um circuito meio tudo meio arredondado tal de propósito o que eu ensinei vocês ou tu consegue enxergar ou tu faz pela técnica dos nós a Ubra já colocou aqui o A e o B então eles já estão te ajudando aí olha só tu vem andando 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 aqui é o nó claro aqui é o nó que nó que é esse aqui é o nó A porque o fio é livre aí tu tem uma resistência 1 e aqui tu tem um nó também aqui é o nó sim que nó que é esse aqui é o A porque olha só gurizada tu tem um caminho livre aqui tá vendo essa resistência 1 ela morreu ela pifou essa resistência 1 está em CC ela está em curto circuito claro né olha o que eu acabei de explicar no de cima a corrente vai sair do A ou do B não interessa porque esse circuito é reversível vamos supor que ela saia do A quando ela chegar aqui o que ela vai ver tem dois caminhos um caminho com resistência e um caminho livre o que ela faz ela vai pelo caminho livre oi quando não muda resistência o nó é o mesmo é isso exatamente se tiver um caminho livre o nó é o mesmo tá e aí olha só vamos continuando aqui e aí me ajuda é a Shai né isso aí Shai olha só aqui é nó também agora assim né e que nó que é esse é o A porque continua o caminho livre né tá vendo a corrente ela vai sair daqui ela vai fazer isso aqui isso aqui isso aqui ó tá vendo não tem nada né agora tem dois caminhos ó algum desses dois caminhos é livre ou os dois tem resistência os dois tem resistência então isso aqui é o nó que nó que vai ser esse aqui aí o que que tu tem que te dar conta que não é o C né é o B porque já acabou o circuito ó o B tá aqui então esse circuito nem tem nó C então olha o que que é esse circuito tu vai do A pro B por um caminho tu vai do A pro B por outro caminho então o que que é esse circuito aqui ó tu vai do A pro B por dois caminhos então isso aqui nem é um circuito misto é um circuito simples tá porque é só paralelo qual é a DDP entre o A e o B o cara falou que a DDP entre o A e o B é 24 volts tá o U é 24 volts esse resistor vale 12 e esse resistor vale 12 um é o 1 um é o 2 e um é o 3 porque nem interessa qual que é o 2 qual que é o 3 porque eles são iguais e ele pede a corrente no R2 quer dizer num deles o que que eu sei numa associação simples em paralelo a voltagem não muda se a DDP do circuito é 24 qual é a DDP aqui 24 qual é a DDP aqui 24 tá então é só aplicar o URI pra qualquer um deles pega aqui a URI o U do circuito é 24 a resistência de qualquer um deles é 12 vezes I então o I de um deles é 2 amperes pronto tudo isso porque essa resistência 1 faleceu porque ela tá num fio livre ela tá num curto circuito sacou o Chai? pessoal se alguém tem alguma pergunta aí e faça tá por favor a aula na teoria acabou era isso que eu tinha pra explicar pra vocês o importante agora é ficar fazendo exercício tá porque vocês veem que a teoria não é tão difícil mas os exercícios aqui eles são das mais variadas formas possíveis aula que vem a gente já vai começar eletromagnetismo que já é outro conteúdo então o eletromagnetismo eu vou ter que dar aula de um jeito diferente vou ter que usar a câmera porque vai ter as regras da mão direita a aula que vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados mas a minha ideia agora é ficar à disposição de vocês tirando dúvidas tá então quem tá tranquilo quem sabe o conteúdo terminou até eu vou parar a gravação aqui 2 Tchau, tchau.